Então, tô aqui com o cabo do afogador, né? Vou tentar colocar ele. E o meu cabo aqui, ele tava só de enfeite aqui, né? Deixa eu ligar a câmera aqui. Boa tarde. Vamos ver então se a gente consegue colocar o cabo do afogador aqui, né? O meu aqui é só enfeite, né? Eu já tinha cortado ele já, tava travado, né? Não sei ainda se eu vou usar esse botãozinho aqui, ou vou usar outro, quer ver? Então, aqui é o seguinte, eu vou tentar passar ele por aqui, né? Vou tirar essa peça aqui, que ela vai aqui dentro. Ela vai ali dentro ali, ó. Tentar mexer, tirar isso aqui. Tá saindo já. Sem precisar tirar essa capa aqui. Já saiu já. Mas já... Já tinha cortado fora, né? Só tinha ficado o tubinho aqui. E o alumínio da rosquinha aqui, né? Então, a ideia é fazer conforme o original. Passar ele ali, ele vai descer por aqui, né? Que aqui é o lugar de descer o cabo do afogador. Aí... Eu vou tirar isso daqui, daqui. Tirar o tapete aqui. Tirar essa parte aqui. Alto-falante escondido aqui bem embaixo. Eu vou passar ele aqui, por baixo desse... Descer junto com esse chicote principal aqui. Eu vou travando com o enforca-gato aí. Vamos ver se dá certo, né? Porque o original, ele ia entrar nesse furinho aqui, ó. Entrar nesse... Nesse furo aqui, ó. Tem um furo aqui dentro. E entrar aqui nesse furo. Ia sair lá na... Na... Na caixa do... Do túnel, né? Mas a gente não vai conseguir fazer isso. Então, eu vou... Vou começar a depenar aqui. Aí eu vou mostrando isso daí. Então, já... Já depenei tudo aqui. Tirei o banco pra ficar mais fácil. Tirei o banco de trás também. Então, o caminho vai ser aquele. A gente vai colocar aqui. E vai passar por esse furo aqui. E vai entrar embaixo desse carrapatinho. Aí a gente vai descer junto com o chicote ali. Embaixo desse... Desse chicote aqui, ó. Vamos passar ele junto aqui, né? Vamos passar ele por dentro aqui. Desse chicote. E vamos sair com ele aqui. Nesse... Nesse furo aqui, junto com... Com essas... Com esses fios aqui, né? Que é... Aqui é o cabo da... Do vacômetro. Aqui é o cabo do... Do contagiro, né? Então, a gente vai... A gente vai sair com ele por aqui. Aí vai... Aí vai... Aí a parte mais trabalhosa... Vai ser... Vai ser... Eu vou tirar... Esse... Esse... Esse vacômetro aqui, que ele tá... No lugar aqui do... Do afogador, né? E vou... Ver se eu consigo filmar aqui atrás, olha lá. Ele vai subir ali. Onde tá subindo aquele caninho, acima do... O acelerador ali. Então, a parte que acho que vai ser mais trabalhosa... Vai ser por baixo do carro aqui. Que a gente vai ter que acertar ele ali no furo ali, né? E passar por dentro da capela ali. Agora, se fosse por dentro do túnel... Aí... Aí a gente tava frito. Porque ele ia sair... Dentro do túnel. A hora que eu deitar aqui embaixo, eu vou ver se consigo filmar... Essa... Essa ponta que eu já cortei aqui. Faz tempo que eu fiz isso. Eu já cortei aqui na frente também. Eu já cortei, mas também... Provavelmente eu não consigo. Aqui ainda acho que eu consigo filmar, né? Vamos ver. Vamos ver se a gente consegue pegar alguma coisa. Acho que não. Não vai pegar nada. Bom... Eu não tô vendo nada, né? Se tiver... Tem uma ponta... De cabo... Cortada... Por ali, né? Se tiver alguma coisa aí. E... E vamos... Vamos tentar passar, então. Então, eu vou começar... Já soltei... Aquela porquinha aqui da frente. Que a gente vai prender por trás. Eu vou começar a colocar esse cabo aqui. Lá no... No painel, né? Vamos ver se a gente vai... Conseguir... É... Vou ter que tirar isso aqui, né? Vou tirar isso aqui fora. Pegar... Empurrar lá de trás. Vamos ver, tá fácil. Saiu já. Pecinha original. E eu vou colocar... Começar a passar esse cabo aqui. Opa! Vou ter que ir lá na frente, né? Nossa... E a Juba estilbando aqui. Hehe... E a Juba estilbando aqui. Isso. E já... Aqui ele entra... Ele tem um... Um lado, ele tem um... Um rasguinho. Não trouxe fácil. Eu vou prender... A porquinha pelo outro lado, ó. Agora a gente vai colocar aqui, ó... Nessa passagem aqui. E eu vou puxar lá dentro do carro. É um pouco trabalhoso, porque o cabo é bem comprido, né? Eu vou pegar, ó. Vou pegar uma chave de fenda. Vou soltar essa... Isso daqui também. E daí eu já passo por trás aqui. E... Aqui, ó. Aqui seria o circuito original. Se fosse passar lá pelo cabo. Pelo túnel, né? Aqui dentro, ó. Olha lá. Tem a... Tem a borrachinha ali, ó. Ele iria passar por aquela borrachinha. E seguir lá pro túnel. Só que a gente não vai conseguir fazer isso, né? Então, simplesmente... Eu vou puxar ele aqui. Vou puxar ele aqui. E vou passar... Pela... Pela lateral aqui. Vou puxar ele inteiro. Depois eu vou passar pela lateral. Deixa eu ver lá na frente se deu certo. Aqui, eu já passei aqui, né? Então, agora eu vou pegar... Isso daqui, ele vai... Ele vai aqui dentro, né? Vou ter que colocar ele aqui por baixo. Pela lateral aqui. E já vou passar ele... Aqui pra dentro do... Do furo aqui. É um pouco... Trabalhoso, né? É um pouco trabalhoso por ele ser comprido. E detalhe, sim. Toma cuidado pra não pegar na bateria, né? Se for fazer. Bom... Depois de muito trabalho... Eu consegui passar aqui. Então, ele tá vindo... Ele tá vindo daqui, né? Ele tá descendo aqui. Passando... Por aqui, por baixo. Já fiz um... Junto com essas... Com o resto das... Do chicote aqui, né? Vem aqui. Passa aqui por baixo também. Não consigo mostrar. Certinho. Aí ele vem... Passar por aqui também. Passando aqui. Vou cortar esses enforca-gato. Passando por aqui. Por baixo aqui, ó. Junto com o meu... Cabo de... De... De vácuo. Aí ele sai... Nossa, tô ficando velho pra isso. Aí ele sai aqui. Tá saindo aqui, ó. Vê se eu consigo mostrar. Certinho, ó. Tá saindo aqui. Aí daqui ele vai passar ali, ó. Pelo... Por cima do... Do motor de arranque ali, ó. Vê se eu prendo... Alguma... Alguma... O motor de arranque ali, ó. Se eu consigo mostrar aqui. Ó lá. Tá passando. E tá indo lá pro... Motor. E vem direto... Pra cá. É... Sumiu daqui agora. Puxei ali, ele volta. Mas ele vem... Não apertei aqui ainda. Ele vem direto pra cá. Então... Eu vou... Vou dar um jeito aqui de... De apertar aqui agora. Regular. Aí... Vou arrumar o meu... O meu vacúmetro aqui. Que eu tive que mudar ele de posição. Agora ele tá... Tá vindo daqui, né. Junto com o... Junto com o... O cabo do... O cabo do... O contagiros, né. E... Aí... Provavelmente... Depois a gente vai testar pra ver. Então aqui já terminei. Já coloquei o... Coloquei o... Meu cano do vacúmetro aqui, né. Vai passar. Vai pra lá. Saiu dali. O fogador já tá instalado aqui. Né. Coloquei uma... Uma borrachinha aqui na ponta aqui. Porque... Quase certeza que... Vai passar a mão alguma coisa aqui, ó. Essa ponta aqui. Não vou cortar. Então é... Meio perigoso. Então coloquei uma... Uma borrachinha aqui só pra... Só pra não bater... Não raspar a mão aí. Aqui dentro ficou normal. Só ali o cabo. Como se fosse... No original. Aqui também... Nem dá pra... Ver nada. Tá aqui. O cabo tá aqui. E vamos ver se funciona, né. Não vou ligar ele aqui agora, porque... A garagem é fechada aqui, mas... A gente vai fazer um vídeo depois testando. Né. Então... Aqui... Aciono. Tá acionado. E aqui está acionado. Como se fosse aquela... Naquela posição que eu... Que eu costumo ligar o carro, né. Se eu puxar mais um pouco lá, ele vai até o final do batente lá, né. E se eu voltar... Vamos ver se volta. Não testei ainda, viu. Tá testando junto. Voltou tudo. Uma pequena... Folga aqui. Voltou praticamente tudo. Então vou ter que dar uma reguladinha aqui, ó. Ficou um pouquinho ainda acionado aqui. Aquela folguinha lá. Vou ter que dar uma reguladinha naquilo lá. É... É questão de regulagem. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E... E até o próximo aí. Eu vou... No próximo eu vou fazer já. Vou ligar ele. Fazer um vídeo curto. Ligando ele aí. Até o próximo aí, pessoal. E aí...